E você acompanha agora a matéria de Larissa Borer. Alegando que apoiadores de Bolsonaro entraram primeiro com o pedido de uso da Avenida Paulista no dia 7 de setembro, João Dória determinou que só bolsonaristas poderão se manifestar na Paulista. Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, comenta que a decisão de João Dória em pleno domingo, sem ser por meio de um comunicado oficial, é estranha. Com base no quê? Então, esquisito ser no domingo esse comunicado e, na verdade, por meio de imprensa e não oficial, saiu na imprensa, que o governo decide, mas não foi por meio de um comunicado oficial, tudo muito estranho. O governo de João Dória definiu a preferência com base em decisão judicial de junho do ano passado, que proíbe a ocupação da Avenida Paulista por grupos de lados políticos opostos no mesmo dia e estabelece a alternância do local. Segundo Bonfim, essa decisão é equivocada, pois no dia em que o 11º Batalhão da Polícia Militar alega que houve duplicidade e a esquerda ficou com a preferência, na verdade, não houve duplicidade. Dia 24 nós pedimos, 70, 80 mil pessoas se manifestaram na Paulista, várias entidades, Frente Brasil Popular, Polo Sem Medo, Central de Movimentos Populares, Movimento Estudantil, enfim, e o outro lado teve um pedido de uma pessoa que ninguém nem sabe o nome, porque a polícia também não falou quem que é, teve uma pessoa que fez um pedido para fazer um ato religioso na Paulista, quando essa pessoa ficou sabendo, desistiu, disse que ia fazer em outro local e nem mesmo, não compareceu nem mesmo mais a Polícia Militar, uma única pessoa. Não é possível caracterizar que teve dois pedidos e que uma parte desistiu em detrimento da outra para caracterizar a duplicidade de acordo com a decisão judicial. Então não houve caracterização do pedido de duplicidade no dia 24, que é o que a decisão judicial diz, exige alternância. Então, por exemplo, se fosse um grupo de direitos reconhecidos, o MBL, vem para a rua, sei lá, tivesse pedido no dia 24, e nós também tivéssemos pedido, e a Paulista tivesse ficado para nós no dia 24 e não para eles, agora estava correndo para eles, mas não foi isso que aconteceu. O último dia que ocorreu duplicidade foi no dia 1º de maio, e no dia 1º de maio foi a direita que se manifestou na Paulista. Para Josué Rocha, da Coordenação Nacional do MTST e membro da Frente Povo Sem Medo, Dória tenta se desvencilhar da imagem relacionada ao Bolsonaro, mas, quando precisa escolher um lado, escolhe o lado bolsonarista, e que neste caso é possível constatar que a polícia é parcial e também tem lado. Eu acho que o senhor reforça aquilo que todos já sabemos do posicionamento do Dória, que ele constituiu na sua campanha eleitoral que levou à sua eleição, e que ele tenta agora afastar, né? Quando ele precisa se posicionar, ele escolhe o lado bolsonarista e privilegia o lado bolsonarista. De acordo com Josué, o mais grave é que estão dando preferência a uma manifestação que tem como intuito atacar a democracia. Nesse caso, o que é mais grave é que as manifestações bolsonaristas estão sendo feitas, convocadas com um caráter completamente golpista. O único dos excluídos é uma das manifestações mais tradicionais do país, que leva para as ruas a posição daqueles que não têm voz, que são excluídos da sociedade, uma sociedade tão desigual quanto o Brasil. Nesse momento de crise, de miséria e de uma ameaça golpista no país, manifestações como essa não deveriam primeiro enfrentar nenhuma resistência como está enfrentando e deveriam ser estimuladas na sociedade. A gente entende que manter o grito dos excluídos, essa manifestação no dia 7, é lutar contra essa crise profunda que o Brasil está sofrendo nesse momento, mas também lutar em defesa da democracia. Bom Fim explica que os movimentos populares e sociais não estão de acordo com a decisão e já recorreram ao Ministério Público para que haja intervenção do órgão no sentido de garantir que a decisão judicial de junho do ano passado seja praticada. E não há plano B. Com o tema Paulista sem golpista, os movimentos sociais continuam convocando a população a participar do grito dos excluídos na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Como é que você pode ter segurança de que a Polícia Militar do Estado de São Paulo age de forma imparcial? Por isso que nós estamos recorrendo ao Ministério Público, por isso que nós estamos recorrendo, inclusive solicitando reunião com o próprio governador ou alguém que ele desenhe para nós demonstrarmos, de acordo com a decisão judicial de junho de 2020, que a vez de fazer a manifestação na Paulista no dia 7 é nossa. Continuamos convocando a população, inclusive o nosso mote é paulista sem golpista, 10 e meia, ato em frente ao máximo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.